E aí galera, chique show, aqui é o Matuto da cidade. É, aqui já mudou bastante. Foi vender bastante chacras aqui. Ah, uma graminha tudo, melhor que piscina. Vai estar escuro, pessoal, a bateria aqui está fraca. A plantação lá está passando por aqui. Aqui nós já vamos ver aquela fábrica de cimento que eu mostro para vocês de longe. Aqui nós já estamos pertinho dela, pela estrada não. A gente vai ver ela ali, mas pela estrada ela ainda está bem longe. Não dá para ver porque o eucalipto cresceu. O eucalipto está aí, aqui é onde a gente está, tem eucalipto. Isso aqui não é um plantio comercial. Passa para baixo. Aqui já é uma área de eucalipto de novo. É daquela mesma, daquele mesmo eucalipto que tem para lá. Grupo Votorantim. Agora, pelo jeito, é administrado pela Suzano. Suzano, papel. Olha que estradinha chique, olha. No meio da mata. E o gozado é que o eucalipto aqui está no tempo do corte e não foi cortado. Por que será que não foi cortado? Quem sabe, mas ele já está no ponto de corte. A área particular para jogar lixo. Olha aí, o eucalipto está no ponto de corte já. Por que não foi cortado ainda? A área de páscoa. A pasta é sempre mais bonita. Os búfalos lá. Olha que bonito lá para baixo. Beleza, hein? Isso aí não é muito mais bonito uma área de pasto, olha. Plantação do que eucalipto. Olha que beleza. As vilas que eu moro lá no fundo, olha. Aqueles prédios lá, onde eu passo para as vacas, olha. Dá para ver tudo aqui. É, show de bola, galera. Show de bola. É, show de bola. Tá bom. E aí